Bom gente, hoje o dia tá bem bonito, bem ensolarado aqui, esquentou bastante. A gente tá entrando agora na primavera, em maio a gente entra na primavera, então o frio já tá quase acabando. Mas tem dia que tá bem friozinho ainda, mas hoje o dia tá lindo e vamos começar mais um vlog aqui pro canal. Oi meus amores, bom, tô começando mais um vlog aqui pra vocês. Bom, eu tô tentando fazer vídeo quase todos os dias, porque muita gente reclama, fala... Até teve gente que se desinscreveu do meu canal porque falou que eu não posto vídeo. Então eu vou tentar fazer vídeo pra vocês praticamente quase todos os dias aí. É até difícil, né, porque agora a gente só fica em casa, então não tem nem lugar pra ir, nem lugar pra mostrar. Mas hoje, gente, eu tô fazendo esse vlog porque vai vir um novo membro da família. Bom, na verdade, esse membro, gente, ele não vai ser da família, não. Ele vai tá aqui só por uns dias, porque depois eu vou ter que devolver. Mas eu vou contar pra vocês a história desse membrinho da família que vai chegar hoje e eu vou mostrar pra vocês quem que vai ser. Bom, gente, o que que aconteceu? Na semana que eu cheguei aqui na Turquia, eu tive que resolver o negócio do meu celular, porque o meu celular ficou sem funcionar, o chip tava bloqueado, enfim. E aí eu fui com o meu esposo pro escritório dele. Aí esse amigo do meu esposo chamou a gente, eu até fiquei de longe, falei, olha, não posso ficar perto de vocês e tudo. Falei, essa xícara que eu tomei café aqui, vocês lavam bem lavado, porque eu ainda tenho que ficar 14 dias sem ter contato com ninguém, sabe? Então eu tomei o maior cuidado, fiquei até de longe dele. Mas chegando lá no escritório, tinha um passarinho, gente, um passarinho lá dentro do escritório. O passarinho tava muito doente, muito, tava todo sem pena, sabe? Muito doente, muito magrinho. E assim, gente, eu fiquei de coração partida. Falei, gente, o que que aconteceu com esse passarinho? Aí ele falou, ah, ele tá doente. Aí eu não podia ficar muito perto deles, né, por causa dessa coisa, né, que eu tinha que ficar 14 dias mais afastada das pessoas. Então eu fiquei só brincando com o passarinho. Fiquei do lado do passarinho o tempo todo e, assim, eu fiquei com o coração partido, gente. Porque o passarinho tava muito debilitado, muito mesmo. Uma coisa que eu odeio é passarinho preso, gente. Eu não gosto de passarinho na gaiola, eu não gosto de passarinho preso. Quando eu vejo já me dá muita dó, mesmo se eles estiverem saudáveis, já me dá muita dó, porque eu acho que o bicho tem que ficar solto, o bicho tem que voar mesmo. O lugar de passarinho não é na gaiola, eu não gosto mesmo, assim, não gosto de passarinho na gaiola. Eu acho que um dos animais que eu mais sofro, assim, sabe, em ver preso é o passarinho, porque o passarinho, o instinto dele é voar, não é ficar preso. Então eu já fiquei muito triste dele tá preso e depois eu fiquei mais triste ainda dele tá sozinho e dele tá doente e mal cuidado, sabe? Eu vi que não tava bem cuidado, porque o amigo do Mohamed já é advogado, então ele sai toda hora, ele não fica lá e o passarinho fica lá sozinho, tadinho. O dia inteiro no escritório sozinho. Então desde esse dia que eu fui no escritório dele, eu fiquei com esse passarinho na cabeça, gente. Toda hora eu ficava pensando no passarinho, eu falava, gente, tadinho desse passarinho. Ô meu Deus do céu. Aí o meu esposo foi de novo no escritório dele e eu perguntei, eu falei, o passarinho já melhorou? Aí o Mohamed falou assim, não, Jéssica, não melhorou, tá a mesma coisa, tá lá murrinhado, sem pena. Tadinho, tô com muita dó dele também. Aí eu fiquei pensando, né, eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não posso deixar esse bicho sofrendo lá, tadinho. Ninguém olha, ele fica sozinho, fica lá sofrendo, já não pode voar, já não tem companhia nenhuma. Aí eu liguei pro Mohamed e falei, Mohamed, fala com ele que eu sei cuidar de passarinho. Não sei nada, tá, gente? Eu nunca cuidei de passarinho, porque lá em casa nunca teve passarinho sem preso. A gente tinha uma cocota, mas ela ficava solta, sabe? Ela tinha o puleirinho dela lá, mas ela ficava solta, ela vinha na gente, assim, não era passarinho preso de gaiola. Aí eu falei com ele, fala com ele que eu vou cuidar do passarinho pra ele, porque ele tá com muita... o passarinho tá com muito piolho, sabe? E ele não consegue acabar com os piolhos do passarinho, mas é claro que não vai conseguir. Ele não lava a gaiola, não limpa a gaiola, claro que os piolhos não vão acabar. Ele dá remédio pro passarinho pra matar o piolho, mata o passarinho, mas não mata os piolhos. Aí eu falei pro Mohamed, falei, Mohamed, perguntei a ele se ele quer que eu olhe, que eu vou olhar, eu cuido desse passarinho e na hora que ele estiver bom eu devolvo pra ele. Aí o Mohamed perguntou a ele, né? Aí ele falou, pode, pode, não tem problema não. Eu falei, mas eu vou fazer um contrato, vou mandar ele assinar esse contrato, que se o passarinho ficar bom ele vai ter que olhar e eu vou lá ver se ele tá olhando o passarinho de verdade. Aí eles ficaram rindo, sabe? Falei, não, tadinho do bichinho, gente, já fica preso, né? E ainda assim, todo tadinho, todo mal cuidado, todo cheio de piolho. Ah, não, eu fiquei com muita dor. Aí o Mohamed vai vir até um pouco mais cedo hoje do serviço, só pra trazer o passarinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu nem sei o nome do passarinho, nem sei se é macho, se é fêmea, não sei nada. Eu só sei que ele vai chegar aqui em casa, eu vou cuidar dele, vou lavar a gaiola dele. E, gente, quanto isso, eu tô arrumando a casa, eu tô lavando o xixi da Bela, as coisas da Bela, porque ela tem lugarzinho de fazer xixi dela, já pus pra lavar. Agora eu tô recolhendo essas roupas, vou colocar mais roupa pra lavar, porque aqui em casa eu tô tendo que lavar roupa todo dia, porque a gente, né, fica cismado. Então eu tô lavando todas as roupas, tudo que chega de fora eu lavo. Daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios de novo, porque, né, aquele dia eu não consegui fazer muito direito, mas agora eu tô fazendo uns mais fáceis, porque senão eu não dou conta. Gente, eu tava postando vídeo pra vocês e conversando com vocês naquele negócio da estreia, que eu fiz aquele vídeo fazendo exercício, tudo. A gente tava morrendo de rir lá, né, conversando. Aí, o que eu fiz? Esqueci meu boreque no forno. Quando vê, gente, eu tô sentindo o cheiro de meio queimado, eu tô assim, meu Deus do céu, eu esqueci que eu tinha colocado no forno. Eu achei que o negócio ia demorar, ficar pronto, e ficou pronto rapidinho, menina. Ou eu que enterti demais conversando lá e esqueci. Ai, gente, nosso pai. Então, gente, o Mohamed acabou de chegar, trouxe o passarinho. Vou mostrar pra vocês o nosso novo membro da família. Não sei o nome dele, o Mohamed também não sabe o nome, vou ter que perguntar. E olha aqui, tadinho. Olha como que ele é. Debaixo das perninhas dele, debaixo aqui da asinha, tá tudo peladinho. E em cima da cabecinha dele, também tá tudo sem pelo, sabe? Tá tudo sujo o negocinho dele, tudo sujo. Sujou o carro do Mohamed todo, de pena, porque eles não estavam limpando. Estavam lá no escritório. O bicho tava preso lá no escritório e eles não estavam limpando. Aí agora eu vou tirar ele dessa casinha por um tempo. Vou limpar essa casinha toda com vinagre. Diz que vinagre é bom pra acabar com esses piolhos, sabe? E eu tô olhando as receitas da internet pra poder limpar a casinha dele, pra poder limpar ele também. Porque que não tem nem lugar dele se tomar banho, nem nada. E tem passarinho que gosta, né, de tomar banho. Aí agora a gente vai cuidar dele. Eu vou tirar a foto dele agora e vamos ver se ele vai melhorar, né, nessas semanas que ele vai passar aqui com a gente. Tomara que ele melhore, tadinho. Eu tô com muita dó. Ele tava muito sofrido, muito sofrido mesmo. Agora que as perninhas dele tá começando a nascer de novo. Porque o dia que eu fui lá ele tava todo pelado. Mas aí agora a gente vai cuidar dele. Vai ficar o dia todo com ele. Né? Né? Vem cá. Vem cá. E tadinho. Tá vendo como é que ele tá coçando? Ele ficou muito piolho. Ele fica coçando o tempo todo. Por isso que as perninhas dele não tá nascendo. Aí agora eu vou limpar bastante. Eu vou cuidar dele direitinho. A Bela tá apaixonada com ele, gente. A Bela toda hora quer ver ele. Toda hora quer ficar perto dele. Mas a gente não tá deixando porque eu tô com medo desse piolho passar pra ela. Eu vou esperar, vou cuidar dele pra ele se livrar desses piolhos. E aí depois eu vou deixar a Bela ficar mais perto dele. Porque ela apaixonou com o passarinho. A Bela, gente. Ela gosta só de animais diferentes dela. Ela não gosta de cachorro. A Bela gosta de gato. Gosta de passarinho. Gosta de capumbula. Tartaruga. É os animais que a Bela gosta de brincar, sabe? Ela não gosta de cachorro. Quando vê outro cachorro, ela late e fica doida pra correr atrás do cachorro. Agora, esses outros passarinhos, ela fica toda dócil. Ela fica querendo brincar. Aí, ela tá até presa. Porque toda hora ela fica pulando, querendo abrir a porta pra vir aqui brincar com ele. Mas agora a gente vai jantar. Vamos jantar agora. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho. E depois amanhã eu vou colocar ele num lugar separadinho. Vou limpar essa coisa. Eu não vou limpar agora porque já tá anoitecendo. E é ruim porque como ele veio de um lugar pra cá, ele pode ficar irritado. Pode ficar estressado por eu tirar ele da casinha dele. Então eu vou deixar ele essa noite na casinha pra ele se sentir em casa aqui. Pra ele não ficar desconfortável. Mas aí amanhã eu já vou limpar a casinha. Já vou cuidar dele. Pra acabar com esses piolhos, tadinho. Que ele tá sofrendo muito. Gente, o passarinho tá aqui na sala. E a Bela tá desorientada pra eu poder ver ele. Ela tá apaixonada com o passarinho. Ela tá chorando. Já tem uma hora que ela tá chorando. Olhando nessa porta pra gente abrir a porta. Bela, você quer o passarinho, minha filha? Não pode. Ele tá cheio de piolho. Tá cheio de piolho. Senão vai passar piolho pra você. Bela. Bela. Gente, ela quer brincar com ele. Ela tá desesperada pra brincar com ele. Ela só fica na porta. Quero. Ela quer. Por que que você tá chorando, minha filha? Você quer brincar com ele? Você quer brincar com ele, neném? Por que que você quer brincar? Gente, ela tá chorando. Você quer brincar com o passarinho? Mas ele tem medo. Olha o passarinho de longe. Não pode ficar muito perto. Não, porque tá cheio de piolho. Cheio de piolho. Olá, neném. Olá, neném. Bom, gente. A gente já jantou. O Mohamed já tá lá no quarto. É assim, quando ele chega, a gente janta e fica um tempinho junto, sabe? Aproveitando. A gente assiste filme, aproveita bastante. E o soninho dele já veio. Ele já tá cochilando, tá dormindo. E eu falei, eu vou lá olhar o passarinho. Aí, gente, eu tô aqui vendo como é que ele tá. Tô prestando atenção. Tá coçando muito. Ele tá coçando bastante, sabe? E tadinho. Ele não gosta de ficar sozinho. Quando a gente vai pra cozinha e deixa ele aqui sozinho, ele começa a fazer barulho. Ele começa a chamar a gente, sabe? E aí que eu fiquei com mais dó ainda, porque ela fica... Ela ou ele, não sei. Eu acho que é ele, né? Depois eu tenho que saber como que faz pra eu olhar, se é macho ou se é fêmea. Ele ficava o final de semana inteiro sozinho. Sábado, domingo, sozinho lá no escritório. Eles deixavam água e comida, mas ele ficava sozinho. E ela não gosta de ficar sozinha. Ela gosta de ficar escutando a gente. Gosta de ficar perto da gente. E agora esse jornal que eles colocaram aqui tá bem sujo. Eu vou trocar. E vou ver como é que é a reação dela. Eu tô com um pouquinho de medo dela assustar, sabe? Bela tá apaixonada. Bela só quer ficar aqui. Bela tá chorando o tempo todo pra ficar perto dela. Mas eu não tô deixando. Por causa dos piolhos. Eu não sei se piolho de passarinho pega em cachorro. Mas... E pra ela não se assustar também. Porque a Bela é meio doida. A Bela costuma latir sem do nada. Aí pra ela não assustar. Eu tô deixando a Bela longe, sabe? E até ela acostumar também com a casa aqui. Mas... Eu vou colocar aqui, gente. Eu nem sei como é que faz pra abrir esse... Ah, embaixo. Embaixo que abre o coxinho dela. Vamos ver. Como é que ela vai reagir, né? Vou deixar a câmera aqui. Bom, gente. Eu vou tirar as comidinhas. Essa comida tá até meia velha. Tirar as comidinhas dela daqui. Tirar a aguinha. Acho que é embaixo aqui. Eu vou pegar a minha sacola ali. Ai, oi. Amanhã, gente. Eu vou lavar isso aqui tudo com vinagre. Pra desenfetar, né? Pra eu ver se ela para de ter essa espulga. Tadinha. Já tem um tempo. Que ela tá assim... Eu já tenho um mês que eu fui lá. Diz um monte que já tem mais tempo que eles têm esse... Nem sei como é que tá. Tudo sujo. Oi. Aqui. Tá cheio. Olha aqui. Cheio de sujeira aqui. Cheio de coisa. Cheio de sujeira aqui. Que foi, Nisei? Que? Quer morder ele? Morde não. Morde não. Nossa, ela morde. Gente, eu limpei aqui a casinha dela. E ela tá toda feliz. Ela tá comendo. Olha lá. A raçãozinha dela. Eu acho que eles tinham colocado essa ração errada. Porque não dava pra ela comer direito. Do jeito que eles colocaram. Aí eu coloquei por dentro. Aí ela tá comendo. Olha lá. E muito rápido. Gente, eu tô aqui pegando amizade com o passarinho, sabe? Tentando conversar com ela. Ver se ela fica tranquila. Eu já dei um pouquinho de maçã, assim, na boquinha. Ela pegou. Dei um pouquinho de repolho também. Eu olhei na internet se podia dar. Falou que pode. Aí eu já consegui dar as coisas na boca dela. Ela já conseguiu vir aqui pegar. Ela é bem medrosa, sabe? Mas olha lá. Ela pega. Quando eu dou as coisinhas na boca dela, ela pega. Aí eu tô fazendo amizade aqui. A Bela tá ali na porta chorando. Doida pra entrar. Aí a gente vai comprar um remédio pra ver se melhora essa coceira dela. E aí eu vou fazendo vídeo pra vocês. Vou falando como é que ela tá. Ela tá com a cabecinha bem carequinha ainda. Mas ela já tá boazinha lá. Ela tá comendo até, ó. Como sem parar. Já tá bom, né? Ainda bem que ela tá comendo. Porque lá, o dia que eu tava lá, ela nem comia. Ela não tava querendo. Ela não tava querendo comer nada. Aí ela só não gosta de ficar sozinha, gente. Quando eu saio, ela começa a fazer barulho. Quando eu saio, ela começa a chamar, sabe? Ela fica fazendo barulho. Eu acho que eu quero deixar ela perto dessa arvorezinha, assim, sabe? Deixar o verde perto dela. Pra ver se ela lembra um pouco da natureza. Porque, tadinha. Essa casinha dela é tão sem graça. Não tem nada, assim, pra ela, né? Se divertir. Aí eu vou arrumar um lugarzinho pra ela ficar direitinho. Hoje ainda eu tô deixando ela se acostumar com o ambiente. E aí amanhã eu vou cuidar de você, né? Tem que achar um nome pra ela. Porque nem nome. Eu mandei a morrer de perguntar. E se ela não tem nome, não. Gente, como que você não dá o nome pro bicho? Aí, porque eles entendem. Até o passarinho, quando a gente chama, eles entendem, né? Que a gente tá chamando eles. Mas, assim, eles querem ter bicho, mas não tem carinho, sabe? Não tem costume de cuidar, de fazer carinho igual a gente fica, né? Então, o bicho fica, assim, meio perdido, sabe? O bicho fica perdidinho. Mas eu vou cuidar dela. Vou adestrar ela direitinho. Ensinar ela as coisas. Tirar essas pulgas dela. Porque, tadinha, toda hora ela coça. E é isso, gente. Se alguém sabe de alguma dica aí. Eu nem sei qual que é a raça. É calopsita isso? Porque ela... A carinha não tá aparecendo. Eu nem sei, gente, qual que é a raça que é. Quem entende de passarinho? Será que pode me falar? Não sei se é calopsita. Tadinha ela. Até que coça. Olha lá. Tá vendo debaixo do bracinho dela? Tudo pelado. Eu não sei se é calopsita. Eu não sei. Eu não entendo de passarinho, gente. Eu nunca tive passarinho. Eu morro de dó de passarinho preso. Então, assim, eu não entendo nada de passarinho. Agora que eu vou pesquisar direitinho pra saber. Mas nem a raça dela eu não sei qual que é. Então é isso, meus amores. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. Pro YouTube sempre tá te enviando os vídeos novos. Eu vou tentar fazer vídeo todo dia. Durante esse tempo, né? Que eu tô em casa e não posso sair. Vou tentar filmar pra vocês todos os dias. Conversar com vocês todos os dias. Tá sendo muito bom. Da estreia do vídeo, eu sempre converso com vocês. Eu morro de rir. Eu fiz muitas amizades aqui no YouTube. Então eu quero mesmo conversar com vocês todos os dias. Aproveitar a estreia do vídeo pra bater papo com vocês. Sempre quando eu tiver tempo, eu gosto de responder os comentários que vocês deixam. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu vou tentar gravar todo dia. E pra você não perder, é só dar like, comentar, se inscrever no canal. Apertar o sininho pro YouTube mandar esse vídeo pra vocês. E se não chegar algum vídeo, dá uma olhadinha no canal de vez em quando. Porque às vezes o YouTube esquece de avisar que tem vídeo novo. E é isso, meus amores. Muito obrigada por tudo. Um beijo grande. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.